A nossa intenção é passar nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro, que tem quatro times que se classificam com dois, né? E sábado agora aqui é a hora da gente já começar com o pé direito. Esperamos que a torcida compareça, o pessoal daqui da nossa redondeza, pra gente poder conseguir essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A gente tem muitos jogadores da base, outros jogadores que também estavam no Campeonato, mas está tudo organizado, a gente montou uma equipe muito boa aqui. E esperamos, né, dessa semana agora preparar no coletivo, deixar o time preparado pra sábado pra conseguir uma boa vitória.